Cox Bazar Cox Bazar está situada no sudeste de Bangladesh, junto à Bahia de Bengala. Sua população é de aproximadamente 3 milhões de habitantes. São 152 grupos étnicos, dos quais 87% a 92% são muçulmanos. 140 desses grupos ainda não foram alcançados. Em setembro de 2019, havia cerca de 855 mil refugiados em Cox Bazar, o maior campo de refugiados do planeta. Em 2018, Bangladesh e Mianmar assinaram um acordo de repatriação dos Roíndias. Um povo originário de Mianmar, que foi forçado a fugir buscando segurança no país vizinho, Bangladesh. Porém, as condições políticas de Mianmar se deterioraram de tal forma que o acordo não pôde ser cumprido. Alternativamente, Bangladesh projetou e construiu várias unidades habitacionais em Bazanchar, para transferir os refugiados dos acampamentos de Cox Bazar. Essas instalações são cercadas e vigiadas com torres e câmeras. Muitos as descrevem como prisões. Bazanchar é uma ilha flutuante de formação recente. A 30 quilômetros do continente, numa região sujeita a mansões, ciclones e tsunamis, poderiam fazer a ilha desaparecer do mapa. Por isso, a maioria dos Roíndias teme essa transferência, já que uma situação emergencial significaria uma tragédia. Ainda assim, desde 2020, mais e mais Roíndias estão sendo realocados para lá. As estatísticas dizem que em 2021, a população de refugiados em Bazanchar atingiu cerca de 19 mil. Em meio a essas questões, os refugiados ainda não transferidos continuam a sofrer todo o tipo de problemas relacionados a interpéries, acidentes e também a violência. Em 9 de janeiro de 2022, um incêndio enrompeu em Cox Bazar, destruindo 1.200 casas no acampamento Kutupalom, que ainda abriga mais de 900 mil refugiados. O número de desabrigados ultrapassou 5 mil. A estação de ciclones e mansões é outro grave problema. Em julho de 2021, 21 vidas foram ceifadas durante as chuvas em excesso, enquanto outras 20 mil tiveram de ser deslocadas. Nesse mesmo ano, o interesse pela questão dos Roíndias teve um considerável declínio. O plano de esforço conjunto pela crise dos Roíndias sofreu corte de receita da ordem de 30%, o que pode ter dramáticas consequências para o bem-estar dos refugiados. Oremos, clame por misericórdia pelo povo Roíndia, que o Senhor escute o clamor dos refugiados em Cox Bazar, que levante a sua igreja para clamar por eles, que a igreja brasileira se engaje em intercessão pelo povo Roíndia. Rogue ao Senhor por proteção, livramento, misericórdia e graça para nossos irmãos nos campos de Cox Bazar ou em Bazanchar. Que Deus os enche de ousadia e contra toda lógica humana, de alegria para compartilharem sua fé, mesmo sob risco de dura perseguição e até de morte. Clame por compaixão pelos homens, mulheres e crianças, que se veem vítimas de homens maus, que mesmo sob as mesmas condições miseráveis, exploram o sofrimento do seu próprio povo por sede de poder. Que Deus quebrante o coração desses homens e a luz de Cristo brilhe nesses corações escurecidos pelo pecado. Ore para que o Senhor envie trabalhadores para espalhar as boas sementes do Evangelho entre os grupos étnicos não alcançados em Cox Bazar. Clame pela salvação dos Roíndias, que o reino de Deus chegue até eles e que até 2030, 10% da população de Cox Bazar se renda aos pés da cruz. Clame pela salvação dos Roíndias,